Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisão rápida aqui de fisiologia. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a regulação hormonal da produção de estrogênios e progesterona, que é uma via hormonal que segue uma resposta do eixo hipotálamo, hipófise anterior e ovários. Então, para começo de conversa, para que nós sejamos capazes de produzir estrógenos e progesterona, nós temos que ter uma sinalização inicial que é proveniente lá do hipotálamo. Se nós estamos com níveis baixos de estrógenos e progesterona, nós vamos ativar o hipotálamo para ele produzir e secretar o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, certo? As gonadotrofinas são esses dois hormônios hipofisários, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Teoricamente, então, conforme o título de GNRH vai aumentando, ele promove uma sinalização na hipófise anterior para que elas comecem a produzir e secretar estes dois hormônios aqui, que são considerados gonadotrofinas. Muito bem, estes dois hormônios sendo produzidos e liberados na circulação, eles vão promover uma resposta positiva lá no ovário para iniciar a síntese de estrógenos e progesterona. E aí, quando o estrógeno e a progesterona já estão sintetizados, eles vão promover os seus efeitos lá no tecido. Porém, enquanto o FSH e o LH estiverem sinalizando para o ovário, nós iremos continuar produzindo estrógeno e progesterona. Para que isso pare de ser produzido, nós temos que cessar a produção e sinalização do hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Para tanto, conforme os níveis de estrógeno vão aumentando e de progesterona também, eles são capazes de fazer uma retroinibição negativa ou um feedback negativo. Eles vão sinalizar para a hipófise anterior e para o hipotálamo pararem de produzir os seus hormônios para liberar estes dois produtos. Então, na hipófise anterior, tanto os estrógenos como a progesterona vão inibir a síntese de FSH e LH, como também lá no hipotálamo eles vão inibir a síntese do GNRH. Então, os títulos dessas proteínas, desses hormônios, vão diminuir consecutivamente e, obviamente, os níveis de estrógeno e progesterona também irão diminuir. Então, é como se fosse um ciclo. Conforme chegando um pico de produção, ocorre uma sinalização negativa na hipófise e no hipotálamo para parar a produção dos agentes que irão induzir a produção destes hormônios esteroides aqui. E é assim que a gente consegue regular a produção destes dois hormônios ovarianos.